Tocatata, turatata, ele gostou, tutu, tutu, ele adorou e muito mais tudo, ratatata Era um menino, tocador, que dispensou, não compõe, não importa, toca, mata O ratatata, ele gostou, tutu, tutu, ele adorou e muito mais tudo, ratatata Pegue, 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 ela ativa, chama a outra Se o senhor não se segue, se entrega, é só viagem, toca, toca Não nunca quer viver, pegue uma latinha, faz uma na outra Se o senhor não se segue, se entrega, é só viagem, toca Venha de lá, tá negão, no meio da multidão, se não tem lá, tem provisão Vá de lá, tá, vem lá de lá, tá negão, no meio da multidão, se não tem lá, tem provisão Vá de lá, tá, vem lá, tá, vem lá, tá, pega, ela ativa, chama a outra Se o senhor não se segue, se entrega, é só viagem, toca Volta, 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 quer aprender, pega uma latinha, faz uma na outra Se o senhor não se segue, se entrega, é só viagem, toca Se isso não se segue, se entrega, é só viagem, toca Tchau, tchau, tchau